Bom, muitas vezes você deseja compartilhar algum tipo de conteúdo em um website e sem perder a questão de privacidade e o seu anonimato. Mas se a gente, por exemplo, hospedar um site na Surface, a gente acaba perdendo a nossa privacidade, porque a gente vai ter que, por exemplo, contratar uma hospedagem em si e um domínio, por exemplo. E nesse domínio você vai ter que passar informações suas, como até mesmo o próprio CPF. E existem ferramentas no Unix que a gente consegue ver os dados dessas pessoas através de ferramentas como o Ruiz, por exemplo. Essa ferramenta aqui. Se eu botar qualquer site aqui, domínio BR, ele vai passar uma série de informações. Isso a gente já perdeu a questão da nossa privacidade. Bom, hoje eu vou ensinar para você como você pode hospedar um site seu lá na Rede Onion. Bom, para hospedar um site na Rede Onion é bem simples. A gente vai precisar de algumas coisas aqui instaladas na nossa máquina para dar a continuidade. A primeira coisa, é claro, é ter um computador. Como eu falei, a gente vai auto-hospedar um site. A gente pode, sim, usar uma hospedagem própria da Rede Onion onde eles vão hospedar, por exemplo, gratuitamente ou até pago. Mas eu não recomendo você pegar esse serviço gratuito se eu não vou recomendar nenhum tipo de serviço aqui. Então a gente vai fazer essa hospedagem, aliás, ser um site auto-hospedado. Então tem um computador, a gente pode ter um Raspberry, por exemplo, que ele tem, sim, um baixo consumo e a gente pode utilizar ele como um servidor web lá na Rede Onion. A gente precisa também ter o Tor instalado. Não confunda o Tor com o Tor Browser. Se o Tor é o serviço onde vai te permitir você acessar a Rede Onion. E vamos precisar também de algum tipo de servidor. Pode ser o Apache, o Nginx, entre outros caras aí. A gente tem até mais leves aí com o Apache ou o Nginx. Aí fica do seu critério qual servidor utilizar. Eu vou usar o Apache aqui no caso porque ele já vem instalado aqui com o Slackware e pra mim, eu sempre utilizei, eu acho ele bem legal. Outra coisa que eu também quero ter informado é que você, por estar na Rede Onion, normalmente não é só pessoas comuns que exploram lá a Deep Web. São pessoas que já têm algum tipo de conhecimento. a gente tem pessoas que têm conhecimentos bem avançados a ponto sim de conseguir invadir servidores e fazer qualquer tipo de coisa. Então a gente vai precisar de uma camada extra camada extra de segurança. Na própria documentação do Tor, por exemplo, ele ensina você a hospedar um site, um website lá na Rede Onion. E ele ensina sim como você pode fazer essa camada extra de segurança. Eu vou estar mostrando essa parte aqui nesse vídeo. Se for do interesse de vocês, peça aí no comentário que a gente vai sim estar também mostrando como fazer essa camada extra de segurança. Então basicamente é isso aqui. Eu já tenho tudo instalado aqui e vamos iniciar o processo aqui de como hospedar nosso site lá na Rede Onion. O primeiro passo aqui que a gente precisa é estar logado como root para a gente conseguir ter acesso a um documento lá em barra etc que é o torrc. Então eu vou entrar para o nano mesmo. Barra etc, torrc. A gente tem um outro arquivo de exemplo aqui, mas a gente vai usar este cara aqui. Vou entrar aqui e a gente vai descer um pouco aqui esse arquivo de configuração até numa partezinha aqui que é essa parte aqui. Vai estar comentado, sinal que não está habilitado justamente por estar comentado. E a gente vai usar esses dois caras aqui para começar o nosso trabalho. O primeiro cara aqui que eu vou descomentar que é o Hidden Service Gear. ele basicamente, juntamente com um caminho, o Barravar, Lib, Tor, Hidden Servers. Esse cara aqui basicamente ele que vai dizer ao Tor aonde a gente vai salvar a chave privada e o nome do host do seu site Tor. Então a gente vai basicamente ter uma chave privada aqui nessa localização, nesse caminho. E essa chave tem que tomar total cuidado. Porque se alguém pegar, capturar essa chave, esse arquivo, ele pode se passar por você. E outra coisa, se você trocar de máquina ou algo do tipo, se você pegar essa chave e copiar para outro servidor nesse diretório que você pode ser esse ou qualquer outro diretório, a identidade estará salva. Então tome bastante cuidado. Então basicamente isso aqui. E a gente embaixo tem o Hidden Service Port. Ele está aqui na porta 80, escutando, e no 127.0.0.1.2.80. O Hidden Service Port é específico em uma porta virtual. Essa porta virtual aí as pessoas vão acessar nessa porta aqui e eles vão pensar aí que estão utilizando essa porta. Basicamente isso. Então a gente comentou esses dois caras aqui. A gente só precisa disso. Próxima etapa aqui é dar um Ctrl O, tá? Aqui no nano, no caso, para salvar o arquivo. E a gente vai reiniciar o serviço. No meu caso aqui, como estou no Slackware, barretc rc.d, rc.tor. Posso dar um restart aqui, um stop. E um start. Ele está dizendo aqui que não está rodando. Então eu vou botar ele para ser executado, tá? Então ok, ele já puxou essas configurações. Para a gente saber qual é a nossa URL do nosso site, é só a gente executar o cat em barra varlib.tor, tá? Hidden Servers. E a gente vai ter aqui a nossa chave privada e tal, tal, tal. E o hostname, tá? Quando eu der um enter aqui, ele vai me mostrar aqui o meu endereço. Perceba que o endereço é bem mais extenso, né? Esse endereço é a versão 3, tá? Que a ONU está utilizando, tá? A rede ONU. Então o endereço é bem maior, tá? Uma das vantagens de utilizar a versão 3, basicamente, né? Ela vai ter uma melhor criptografia, um protocolo de diretório aprimorado e também uma melhor segurança no endereço contra a falsificação de identidade. Então essas são as vantagens de utilizar essa versão 3 aqui, tá? E o endereço é bem mais compridão. A gente pode ver, por exemplo, que tem alguns sites que utilizam a versão 2, que são menores, tá? O meu caso aqui, por exemplo, do Rise Up, tá? Olha só a diferença de tamanho do domínio aqui, né? Olha só. O domínio é bem mais pequeno, né? O URL, que no caso, é bem mais pequeno, tá? Olha só o tamanho daqui para o nosso, né? É bem maior, tá? Então tem mais segurança e a lista que eu passei para vocês. Então agora a próxima etapa aqui é... A gente já tem o endereço, né? Do nosso site ele já está executando. Vou primeiro criar um site. Vou criar um site aqui de exemplo. E vamos navegar até www.htdocs, tá? Aqui no Slackro, no caso. Aqui deixa eu remover tudo aqui que contenha .iso e SHA256, tá? Deixa eu remover também esse distrox aqui. Tá. Eu já tenho um arquivo aqui do index. Deixa eu remover e vou criar um outro aqui. Index.html. A gente vai criar um site bem simples aqui. Só para mostrar para vocês, tá? Não vai ter nada de especial aqui nesse website. Reads. Não estou seguindo nenhuma norma, né? Estou basicamente só criando um protótipo aqui para mostrar para vocês. Legal 1. Bem-vindo ao meu website na Onion, tá? Basicamente isso aqui. Eu vou deixar assim. E agora sim a gente vai restartar o nosso... Ou startar o nosso Apache ou qualquer outro serviço, né? Você tem aí o Nginx e etc. Vai ser HTTPD. Start. Beleza. Então agora sim. Agora eu vou copiar o meu domínio, né? Meu URL aqui no caso, tá? E vamos abrir aqui o Tor Browser aqui para ter acesso. Ou o Firefox aí, ou o Chrome, desde que tenha o Tor rodando, né? Desde que você tenha acesso à rede online, tá? Usando o Torzinho por trás. A gente vai abrir o Tor Browser aqui no caso que eu gosto de utilizar. E vamos colar o nosso URL, tá? Então olha lá. Nosso site vai demorar um pouco para ser carregado, como é normal aqui, né? Na rede Onion ser um pouco lento. Pelo efeito cebola aí, né? Justamente que existe. E olha só. Meu site já está disponível lá na rede Onion, tá? Uma coisa, uma nota aqui. Quando você pausar o seu servidor aqui no caso, ó. Meu servidor aqui no Apache, tá? Eu pausei aqui o Apache. Se eu tentar carregar ele vai... Já não vai estar mais carregando. O serviço vai cair, tá? Por quê? Porque está sendo um serviço auto-espedado. Como eu falei, por ser um serviço auto-espedado, você vai ter que ter alguma série de coisas aí, tá? Você não vai precisar de um IP estático, no caso. Como é o caso aí, se a gente for hospedar um site da Surface, normalmente a gente vai ter que ter um domínio, né? Aqui a rede Onion já oferece esse domínio. Normalmente a sua chave pública é RSA, tá? Esse negócio compridão aí. Então você já não vai precisar de um domínio. Você não vai precisar, como eu falei, de IP estático. Na Surface você vai precisar de um IP estático para não ficar mudando, né? Um DNS aí que faça isso por você. E um computador ligado 24 horas por dia. Porque se não, se a sua máquina cair ou, sei lá, queimar alguma coisa ou desligar a luz, por exemplo, o seu servidor vai cair também, tá? Normalmente, tá? Muitos servidores aí da Deep Web ou da ONU, enfim, são auto-espedados. Mas como eu falei, vai ter que ter uma camada de segurança a mais para não dar problema aí para você, tá? Então, basicamente é isso. Então, a gente pode fazer um vídeo, sim, fazendo aí uma camada extra para você de como se proteger aí, proteger o seu site lá na rede de ONU. Ok? Se você tem algum conhecimento além do tipo, pode botar aí no comentário. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like se você gostou desse vídeo, cursos slackjaf.com.br e até o próximo vídeo. Fui!